A programação da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano foi lançada oficialmente nesta manhã. E um dos destaques foi a campanha publicitária do evento que alerta para o problema da educação brasileira, o analfabetismo funcional. A Praça da Alfândega ainda não tem os estandes da feira, mas a grande festa dos livros já começou. Há meses as crianças das escolas da capital se preparam para o tradicional encontro com os autores. O agendamento para esses encontros começou em agosto, para que as escolas tenham tempo de promover a leitura e os encontros sejam realmente produtivos. Então todas as crianças e adolescentes que vão para esses encontros tiveram contato com ao menos uma obra do autor anteriormente. Neste ano, o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul vai ser usado para abrigar a parte internacional da feira. A programação foi lançada hoje. Serão mais de 170 palestras e 700 sessões de autógrafos. Entre tantos temas, a organização do evento propõe o debate sobre um grande problema do país, o analfabetismo funcional. Nosso índice de analfabetismo é muito alto. As pessoas que juntam letras, mas não juntam ideias numa concepção simplificada. Mas o que nós queremos falar é ver que tipo de políticas, o que nós podemos fazer, o que a população pode fazer através de políticas, de buscar que essas políticas sejam implementadas para que se melhore esse nível de leitura, para que mais gente possa estar, um estado mais cidadão de participação. Também foi lançada a peça publicitária da feira deste ano. A ideia é mostrar que todo mundo lê, mas às vezes não lê o que realmente importa. Vamos ter pessoas ligadas à parte, digamos assim, orgânica, medicinal, física, de por que isso está acontecendo, o que está acontecendo com o cérebro das pessoas hoje. Talvez seja até muitas mídias sociais, muita coisa, muita informação, e isso dê um certo cansaço nas pessoas. Será que é uma preparação que está sendo mal feita? As pessoas estão saindo da escolaridade e tal, mal preparadas. Então é hora de repensar. E a proposta da feira do livro é justamente isso, repensar essas posturas todas que nós estamos tendo com a educação no Brasil. E também dá para se engajar na campanha pela leitura. Clica em www.newsdaweb.com.br para ter uma surpresa.